Mas eu sou mais crente dos Incas. Eu sou mais crente dos alienígenas. Mas de onde que sai esse sal? Talvez eles treinavam exércitos pra desnatar batata, né? Eu falei pro Gui, ele era o Bob Construtor daqui, né? Porque bate um ventão e a gente consegue perceber por aqui, né? Ó, o vento batendo. Oi, pessoal, começando mais um vídeo por aqui. E hoje é dia de Vale Sagrado. Tô super animada pra fazer esse passeio, mais uma vez, com o nosso parceiro Peru, Andan Hope. E aí, eu vou mostrar tudo pra vocês. Bora que bora que o Gui acabou de chegar. Chegamos, então, no nosso primeiro ponto. Estamos em Tinteiro, 3.800 metros de altitude. E nossa primeira parada é aqui, ó. Num centro artesanal que produz aí casacos. E olha só que legal. Já na entrada, a gente tem as lhaminhas ou as alpacas. E aí, como é que diferencia aqui? Vamos ver se não. Assim... Assim é o quê? Ou assim. Acho que assim é lhama. Assim é alpaca e assim é lhama. Lhama, alpaca. Então, eu acho que é... Tem que pedir pra elas fazerem, né? Faz assim, né? Se elas fizerem assim, são alpacas. Se fizerem assim, não. Não, eu acho que elas são alpacas. Essa daqui tá com o focinho bem pra frente. Massa. São alpacas ou lhama? Alpacas. Alpacas. Ah, acertamos. Eu sei que aí que ia ser assim. Lhama, alpaca. Pero não é tão sensível. Alpaca, lhama. Ah, para arriba, assim. Ah, lista, lista. Bom, então são alpaquinhos. E aí daqui a pouco vai ter alguma aula, alguma instrução ali pela frente. A fibra da alpaca, da alpaca, dessa maneira sucia e graçosa. Para lavar aqui, não utilizamos detergentes químicos. Utilizamos a raiz natural chamada sáptana. Então basicamente agora a gente teve uma grande aula, uma grande explicação de como que é feito todo o processo da produção das peças de lã ali, de alpaca e tudo mais. Então aqui ela mostrou pra gente os corantes que eles usam, desde o processo ali de extração, lavagem. Foi uma super aula. E foi super bom porque ela mostrou peças, né, e mostrou as diferenças. Então de peças sintéticas, peças de alpaca, de baby alpaca. Então ajuda bastante, a gente consegue diferenciar super bem até pra hora que a gente for comprar. E aí aqui eles também vendem, né, alguns produtos locais. Aqui é um espaço onde sete mulheres, sete famílias trabalham e produzem. Então é tudo feito artesanalmente. A gente agora então atravessou basicamente ali a rua de carro e tá numa outra parte que é entrando aqui no sítio arqueológico. E basicamente, é uma curiosidade, é que tinteiro significa povo arco-íris. Isso porque em janeiro, fevereiro e março aqui chove e facilmente se encontra arco-íris pela cidade. Então é algo bem legal. E aqui é uma cidade bem pequena, bem pitoresca, e que eles ainda se organizam por Ailos. No vídeo de curso que a gente explicou, né, o que é Ailos. Quer explicar aí? É Ailos, um Ailo, basicamente, lembrando lá da cooperativa lá do Brasil, né, Ailos, é basicamente uma unidade agrícola autossustentável. Então é essa galera que se organiza em pequenas unidades agrícolas, que são responsáveis por produzir basicamente tudo que eles precisam e compartilhar entre eles também. Isso, então é bem cooperativo, assim, né? É uma cidade que se organiza dessa forma. E o arco-íris, acho que é legal falar que, beleza, aqui dá os arco-íris ali nessa temporada, mas não é só por isso, né? É muito importante, na verdade, o arco-íris para os incas, né? Tanto que a bandeira do Peru, de Cusco, perdão, é um arco-íris, né? Exato, é colorida, né? Tem todo um significado, assim, né? Então, bem massa. Aqui na entrada, né, subindo, é realmente uma comunidade, né? E tem bastante loja, você não entra já direto no sítio arqueológico, você entra numa área, numa comunidade mesmo, e aí depois é que apresenta o ticket e tudo mais. Ali atrás tem para vender, inclusive, quem vem para cá e ainda não tem o boleto turístico, dá para comprar aqui. Ai, já está faltando um pouco de dinheiro. Qualquer subidinha aqui já mata. O que será que é isso aqui? Cara, provavelmente para algum... Eu visito para algum festival. Pode. Pode ser, né? Que nem que tinha, talvez, no... Ontem que a gente visitou, no vale... No Sítio Tur. Pode ser. Pode ser, algo nesse estilo. Onde está o nosso guia? Mas, ó, a presença de muro inca, provavelmente. Talvez pré-inca, pelo acabamento. Pode ser. E construções coloniais, com certeza, né? Os espanhóis não poderiam deixar de construir alguma coisa em cima dos muros dos incas. Tô, tô, tô. Deixar bem legal. É, aqui então o guia explicou que era um templo dedicado ao Pachamama. A Pachamama. A Pachamama. No caso é a mãe natureza, né? Sim. E só. Basicamente isso. E aqui construíram, então, depois de uma outra igreja. Tem uma igreja. Ai, peraí, tem um gatinho. Que bonitinho. Eles gostam, os gatitos? Os crianças já se empolgaram ali também. Tá, mas... E aí, aqui tem uma igreja construída pelos espanhóis, né? Ó, a gente tá subindo agora numa parte mais alta. E é basicamente aquela construção, né? Que a gente já viu no tour de ontem também. No city tour. Muros e muros. Muros incas. Gramados. História. Lá tem uma huaca. Ah, verdade. Haca, né? A gente comentou no outro vídeo. São lugares sagrados, né? Lugares de origem. E lá é uma da puma. Aparentemente, talvez no passado já teve o formato de uma puma. Ou talvez puma é só uma palavra em queixa que eu não sei o que dizem aqui. Mas são formatos aí da natureza mesmo. Que os incas agregaram algum significado, né? Então, no caso ali, puma. Aqui, por favor. Um gazete lá, por favor. Então, basicamente, essa cidade aqui foi construída pelo Pachacútec. Me perdoem a pronúncia, tá? Mas foi um lugar realmente construído como um santuário. Um lugar de, vamos dizer assim, de adoração à Pachamama. Aqui, nesse lugar, nesse campo bem grande, eles usavam para, principalmente, treinar jovens. Entre, enfim, jovens que estavam ali passando para a idade adulta. E treinar eles nas artes da, vamos dizer assim, preparar eles para os exércitos, para a construção. Enfim, tudo isso. Essa waka ali, que a gente comentou, ela era utilizada para sacrifícios. Então, se sacrificavam crianças e mulheres. Crianças bem jovens e mulheres até os 24. Porque eram consideradas ali, era o que eles diziam que seriam as pessoas mais puras possíveis. E eles faziam esse sacrifício, justamente aqui, para, de alguma forma, tentar acalmar a Pachamama. Porque eram feitos, geralmente, em momentos onde, por exemplo, tinham desastres naturais. Onde eles consideravam que a natureza, ou enfim, a Pachamama, estava, vamos dizer assim, estava furiosa. Então, através desses sacrifícios, é como eles buscavam pegar e acalmar. É aquela mesma história que a gente já contou lá em Arequipa, do vulcão. Então, é sempre essa relação de sacrificar para acalmar, vamos dizer assim, as forças da natureza. Para lá, a gente começa a ver, daqui não dá para ver, mas a gente começa a ter alguns degraus, vamos dizer assim, a agricultura sendo praticada em níveis diferentes de altura, justamente para conseguir atingir aquilo que eles eram tão bons. Tão bons, né? Que seria criar microclimas. Então, cada nível desse dali tinha um clima diferente, um microclima diferente. Isso permitiu a eles cultivarem essa infinidade de batatas que a gente sabe que eles têm. Não só isso, mas várias outras coisas, né? Cara, os incas, eles eram muito feras em hidráulica, assim. Em, realmente, transporte, vamos dizer assim, vamos simplificar, em transporte de água. Então, em todas as cidades incas, a gente sempre vai ver a presença desses pequenos aquedutos, né? Que eles usavam, principalmente, para escoar água. A gente falou que aqui é conhecida como Cidade do Arco-Íris, justamente porque durante um período longo do ano chove bastante. Então, essa cidade tem, cara, um sistema, assim, de escoamento de água incrível. Porque eles sabiam já que iria chover durante longos períodos, então eles já tinham esse manejo, né? Melhor da água. E até uma curiosidade, pô, a gente está aqui a 3.800 metros, né? A gente se pergunta, principalmente quando a gente visita esses lugares, é por que sempre em um lugar tão alto? O primeiro ponto é que eles queriam estar próximo dos deuses, né? Então, quanto mais alto, teoricamente, mais próximo dos deuses eles estariam. E um outro fator importante é que eles conheciam também as enchentes, os tsunamis, todos esses desastres naturais que geralmente acontecem em locais mais baixos, eles conheciam. Então, por isso que eles optavam por construir em lugares mais altos. E aí, até quando constroem em lugar mais alto, tem terremoto na região inteira, então eles conseguem fazer os muros mais inclinados para também se precaver nesse sentido, assim. Então, o desastre que pode acontecer aqui no alto, eles conseguem se prevenir. E esse muro, ele não é só para bonito, ele não é construído inclinado só para ele não cair. Ele funciona também como uma barreira de contenção. Então, ele faz com que tudo que está acima dele e abaixo tenha uma certa segurança, porque a gente garante que o muro, vamos dizer assim, de certa forma está contendo, enfim, possíveis fismos e tudo mais. Aqui, nos solstícios de inverno, eles usavam esse lugar aqui também para fazer algo muito legal, que seria, vamos dizer assim, a desidratação das batatas. A gente sabe que os incas, eles dominavam a técnica da mumificação. A mumificação, de certo modo, é desidratar, é uma desidratação, né? Então, consequentemente, eles conheciam e aplicavam essa técnica também nos alimentos. E aqui nessa região é onde eles faziam isso. Mas, porém, ficava mais, vamos dizer assim, não era no ano todo, né? Como eu falei, em algumas partes do ano, eram utilizados para treinamentos militares, enfim, preparar os jovens ali para carreira nas Forças Armadas, na construção de muros. E, em outros momentos, principalmente no solstício de inverno, eles utilizavam essa região aqui para fazer a desidratação das batatas. Pô, mas parando para olhar, né? É bem grande. É bem grande. Era batata. Era muita batata, né? Talvez eles treinavam exércitos para desidratar batata, né? Aí, na saída, a gente encontrou um local aqui, uma igreja, né? Que está rolando, cara, não sei nem. Ah, catequese, eu acho. Basicamente, a gente estava saindo ali e escutou um barulho aqui na igreja, entrou e estava rolando, acho que alguma catequese, algo nesse sentido, assim, realmente. Que tinha bastante criança ali dentro. E abriu bem na hora, né? Só que as crianças não gostaram que filmou. Ela falou, não pode filmar aqui, não. Sai fora! Olha, essa rua aqui, então, se a gente pegar ali, dar reto, a gente se preocupa com essa que está aqui para trás. Então, a gente tem um novo caminho. Isso aqui está fora da rota turística. A gente está andando aqui de metido mesmo. Mas, olha, lembrem que eu falei para vocês que os incas eram muito bons em transporte de água, em hidráulico, enfim. Aqui, né? Aqui a gente percebe, olha, os canais de escoamento da cidade. Isso não é só aqui, tá? Não é exclusivo dessa cidade. São basicamente todas que tem isso. E em Cusco também se encontra bastante. E é um ótimo lugar para estar andando, assim, ó. E pisar em pós. E pisar ao pé. É verdade. Para cair, é fácil. Agora a gente está, então, no Morae, que é esse vencidão aqui atrás de mim. Pelo significado, em queixo, significa lugar que era antigamente ocupado. Mas também tem uma outra origem que pode ser assimilada, que é o nome de uma batata desidratada, desidratada, moraia. Então, tem esses dois nomes, esses dois significados. E que faz muito sentido porque esse lugar aqui é literalmente um lugar de vegetação e de agricultura. Então, se fazia muito plantio de várias espécies de milho, de batata e outros vegetais. E, basicamente, 60% da produção vinha daqui. Então, isso aqui é realmente muito grande, muito importante, muito impactante na vida dos Incas, né? E, ó, pessoal, a gente consegue observar ali atrás vários degraus, vários níveis. O que era isso? Era um verdadeiro laboratório. Porque em cada um desses degraus, eles tinham um microclima. E nesse microclima, eles testavam um tipo de vegetal, outro tipo, viam o que dava certo, replicavam. E, assim, eles tinham essa imensidão, esse grande laboratório. E a grande produção deles, né? De 60%. Isso aqui é tão impressionante que existem teorias de que, na verdade, não foram os Incas, e sim um meteorito. Fica aí, né? Fica aí a questão. Alienígena, meteorito, eu acho que tem hipótese pra tudo, né? Lembrando, quando a gente fala de história, né? História dividida em dois momentos, pré-história e depois, de fato, a história. E o que divide isso, muitos estudiosos, muitos historiadores, definem que é a origem da escrita. Como os Incas, eles não dominavam a escrita, então a gente pode dizer que eles viviam na pré-história e também não existem registros, vamos dizer assim, verídicos, documentados de como realmente isso daqui foi construído. Então, por isso, hoje em dia, muito do que se fala se baseia nas teorias, nas crônicas de pessoas que escreveram sobre isso daqui há muito tempo atrás. Exato. Meteorito é uma delas, mas eu sou mais crente dos Incas. Eu sou mais crente dos alienígenas, porque cabe exatamente uma nave redondinha lá no meio. Sai fora. Pode dar estacionamento isso daqui. Sai fora. Comentem o que vocês acham. Pessoal, chegamos agora nas Salineiras Maras. Essa belezura aqui que tem aqui atrás de mim, que eu achava, né, por foto, que era muito menor, mas é gigante. São mais de 3 mil piscinas de sal e, basicamente, cada piscina tem 5 metros. Então, imagina, de pertinho é gigante. E vocês devem estar se perguntando, tá, mas de onde que sai esse sal aqui no meio do nada, num monte de montanhas, uma salineira? Vou explicar para vocês. Basicamente, tudo isso aqui era o oceano. Então, tudo estava debaixo do mar. E aí, com o passar do tempo, a gente tem ali as placas tectônicas se batendo, formando os Andes e a água indo para o subsolo. E uma hora, a água, ela quer sair. E sai bem aqui. Então, é absurdo. É lindo demais de ver. E é muito legal de saber que, aqui atrás, a gente vê, né, salineiras e tudo mais, mas é algo que vai se passando de geração em geração. Então, cada família que vive aqui pela região tem um pedacinho ali de salineira, uma piscina, duas, três. É algo hereditário. Então, vai de pai para filho. E eles trabalham com isso até hoje e vão continuar. A gente passou ali antes num lugar que vendia chocolate com sal. Sal também em grãos, enfim. E realmente é uma economia que se move disso, assim, né? E a gente vê, né? Um monte de van passando, o turismo aqui é muito forte e tem que se orgulhar, né? É um lugar bem bacana de se visitar. E aí, a história não fica só nisso. Tem também uma mitologia por trás que conta dos irmãos Ayar. Esses irmãos eram em quatro e, basicamente, um deles tinha um poder aí de tacar uma pedra numa montanha e ela se abrir, formar uma ravina. Que nem a gente tem aqui embaixo, por exemplo. E aí, os outros irmãos, com medo, assim, com um pouco de receio desse poder que esse irmão tinha, eles pegaram e trancaram ele numa caverna. E aí, diz a lenda que ele, preso lá na caverna, chorou, chorou, chorou e formou aqui as salinas. Então, fica aí também uma segunda versão da história. Parada, então, agora pra almoçar, finalmente, que o estômago já tava roncando. E olha só que lugar bonito, gente. Várias mesas ao ar livre aí, várias plantas, gramadinha. E aqui é a fila pra bater o pratão. Bora, né, Gui? É, e pô, fica aí também, né, um salve ao nosso patrocinador oficial, né, a Perua Andiano Hope, que possibilitou aí esse nosso passeio de hoje, né. Quem quiser conhecer um pouco mais, tá aqui embaixo. Tá na descrição, boa. E, ó, tem altos brasileiros aqui que estão fazendo e recomendam também, ó. É verdade. E aí, tá gostando do tour? Adorando. Muito bom. Agora chegamos em Olanta, Itambo, que pela tradução do Queixua é cidade, lugar de observação visto de baixo. Por quê? Porque é rodeado por montanhas. É como se fosse um vale e aí a gente consegue olhar. Lá, por exemplo, tem um vale, tem uma montanha que tem outra, atrás tem outra, de todos os lados. E aqui, ó, a gente tem, pela primeira vez, a gente vê em funcionamento, né. É, verdade. Esse daqui é um aqueduto, então, realmente original Inca, e a gente vê água passando aqui. Esse daqui é uma rua Inca e preservaram muito bem, mantiveram até a funcionalidade do lugar. Muito massa. E, bom, agora a gente tá entrando na parte que você entrega ali o ticket, né, e realmente entra na parte arqueológica da cidade, no sítio arqueológico. É, bem isso, tipo, são várias montanhas. No meio dessas montanhas tem uma pequena, um vilarejo, assim? Um vilarejo. Que é isso daqui. Aqui, então, por exemplo, já tem uma mescla de construção histórica, construção mais atual, principalmente paredes de adobo, né, que são bem comuns. E, ó, pra cá, a gente já começa a se aproximar do que de fato é a história histórica. Acho que é pra cá, vamos pra aqui. Total. É, e aqui a gente começa a se aproximar, então, do que realmente é a parte histórica da cidade, né? Não, não que a cidade não tenha outras partes históricas, né? Tô dizendo, realmente, as ruínas. A parte, digamos, bem preservada mesmo, né? Olha só. E aqui tem mais um córrego de água. Eu acredito que... O que que rolou aqui? Eu acho que ela perdeu o chapéu. Alguém perdeu o chapéu. Eu vou acho que pra cima da casa. É, aqui tem bastante vento, né? Até antes a gente tava ali nas salineiras e o nosso rosto queimou bastante, assim. O Gui agora passou o filtro, porque como sempre, ele é atrasado no filtro solar, tá todo vermelho. E mais o meu rosto descascou todo aqui do lado. Olha só, Julia, mostra lá, ó. Nossa senhora. Se liga. É isso que eu digo, ó. É totalmente rodeado por montanhas, né? É realmente um local pra se apreciar debaixo. O nome da cidade diz tudo, né? E, ó, bastante, como em todo lugar, né? Sempre tem bastante... Artesanato. Artesanato pra vender, bastante. Cara, se tu acha que, ai, beleza, ai, meu Deus, não comprei em tal cidade, meu ponte, não vou mais conseguir comprar. Mentira, tu vai comprar, vai encontrar isso em qualquer lugar. Exato. É, vem tranquilo. E aqui é a entrada, ó. Nossa. Nossa, se liga como que é por dentro. Por fora não dava pra ver que era assim. Que massa. Aqui então realmente começa a aventura arqueológica, né? Total. Então, a gente vê os degraus. Ó, o nosso guia aí já tá com a gente. Vamos, Maracilho. Saludos ao Brasil. Maracilho, mais grande do mundo. O que tá acontecendo? Tá rolando tudo. É muito vento, é muito vento. O cara perdeu o boné aqui, o outro lá perdeu o casaco. A Chinese perdeu o boné dela também. E assim vai, né? Subindo então. Vamos tentar, né? Estamos equipados agora, colocamos então o casaquinho, o toquinha. O guia passou o filtro. Porque tá fazendo bastante vento. É. Meu, tá impossível de vento. Cara, isso aqui é muito grande, tem bastante escada pra subir. É, o guia falou que são uns 15 minutos até lá em cima. E aí, quando a gente chegar lá, ele vai dar uma explicação melhor sobre o local, né? Esse aqui é um palpite meu, tá? Mais uma vez o guia falou pra gente, sempre quando tem a presença desses degraus, provavelmente é porque esse lugar era utilizado pra agricultura. E eles utilizavam esses degraus justamente pra acessar. Isso se aplica em outros lugares. Não sei se aqui também, mas eu vou perguntar pro guia. Ó, a gente chegou no topo da montanha, que a gente tem uma visão um pouco melhor. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre o que era esse local. Então, basicamente, na época dos Incas, era muito utilizado por sacerdotes. Só que o local não foi nem finalizado totalmente, porque nisso vieram os espanhóis, aí teve toda uma guerra e acabou sendo tomado pelos espanhóis. Mas, na época ali de construção e tudo mais, a gente consegue observar que tem umas casas, lá no finalzinho do morro e aqui também, e essas casas eram utilizadas pra armazenar alimento. Por dois motivos. Armazenar justamente por conta dos efeitos aí naturais que aconteciam, terremotos, enfim, desastres. E também porque esse ponto era muito estratégico, porque bate um ventão, e a gente consegue perceber por aqui, né? Ó, o vento batendo. Então, acabava ventilando e armazenando melhor o alimento por ali. E pra explicar pra vocês, esse vento que a gente tá sentindo aqui na pele hoje, ele vem lá dos picos nevados dos Andes. Então, é um vento bem gelado e que bate ali, refresca, né? Refrescaria o alimento na época. Então, armazena muito bem. E aqui também a gente tem, nessa montanha, o formato, bem no meio dessa casa maior e daquela casa menor, o formato de um inca, né? De um rosto. Então, ali a gente consegue ver o olho, o nariz e a barba. Se a gente vai lá naquele canto, né? Mais sai ali embaixo, vai naquele morro, a gente consegue ver que a montanha ali tem esse formato. E essa montanha que a gente tá aqui agora, se a gente olhar de trás, lá de baixo, talvez a gente consiga ver, tem o formato de uma lhama. Então, tem todo o corpinho e a cabeça e é bem místico, digamos assim. E aqui também tem uma cruz, cruz de quatro... Cruz quadrada. Cruz... Até me deu um trava-língua. Cruz quadrada, que é a representação da Pachamama, né? Então, pessoal, antes eu tinha comentado pra vocês que esses degraus aqui, esses níveis, né? Essas diferenças de níveis, provavelmente eram utilizados pra agricultura por conta daqueles degraus que a gente consegue encontrar, feitos de pedra mesmo, na lateral. Porém, conversando com o guia, ele me explicou que, na verdade, essa região aqui, eles utilizavam pra cultivo de bromélias. Então, eles usavam isso pra, vamos dizer assim, pra vestimenta, pra ficar mais bonito, mais ornamentado, realmente pra embelezar o corpo, né? Então, realmente, havia cultivo aqui, não era cultivo de alimentos, mas eram cultivadas, enfim, plantas, né? E aqueles degraus lá são justamente o que demonstram um pouco disso, né? Porque eles utilizavam pra acesso. Então, pessoal, aqui, além da presença marcante de muitos turistas, a gente vê também muitas pedras, né? Pedras bem grandes. É tudo feito de pedra, né? É, basicamente, essa era a especialidade dos incas, né? Então, a gente vê pedras muito grandes, assim, pesando ali, possivelmente, dezenas de toneladas. E todas essas pedras, elas foram extraídas aqui, de um lugar aqui próximo, então, de trás dessas montanhas. Como a gente já falou mais de uma vez, essas pedras, elas eram trazidas sem roda, então, era todo um mecanismo de rampa, de, vamos dizer assim, de rolos que eles utilizavam, né? De cordas pra puxar essas pedras até aqui. Então, pensa o trabalho que essa galera teve pra conseguir construir algo tão grande assim. Uma parada que me surpreendeu demais, além da beleza desse lugar, é a quantidade de gente, tá? Eu não sei se vocês conseguem ter a noção, mas é realmente muita gente, muita gente. A gente tá num domingo, então, isso aqui tá lotado de gringos, lotado de turistas. Bastante gente local também, eu acho que é um lugar, assim, que todo mundo aproveita, todo mundo valoriza, né? Tantos locais quanto os estrangeiros. E, pô, muita gente. Me faz pensar também sobre aquele ponto, né, que eles comentam, de Machu Picchu, que provavelmente Machu Picchu não deve durar mais tantos anos, justamente por conta do fluxo de turistas, né? Aqui, não acredito que seja diferente. É, só que não é algo tão, né, com tantos holofotes quanto Machu Picchu, né? Machu Picchu é a estrela principal, eu acho, aqui do Peru, né? Pô, mas se isso aqui tá cheio, imagina como deve tá Machu Picchu hoje, né? E, um ponto interessante, é que esses muros aqui, toda essa parte, ela é feita também pra contenção, né, em caso de terremotos. Então, pra evitar que sedimentos caiam da montanha e tudo mais, é. Então, essa é uma, acho que uma das maiores especialidades dos muros incas, né? Serem barreiras de contenção para possíveis desmoronamentos. A gente que é de Blumenau sabe que desmoronamento é algo que acontece, então, talvez a gente pudesse levar um pouco dessa técnica de Muru Inca pra lá, né? E aqui a gente consegue observar a beleza, né? É muita beleza nesse lugar, né? A minha ou do Logal? As duas. Não, vou... É, galera, e falando, lembrando também, que quando os espanhóis invadiram esse lugar, basicamente, o povo que já estava refugiado aqui, eles tiveram uma única opção, né? Que seria fugir pras montanhas. Então, eles foram cada vez mais pra cima dessas montanhas aqui da região e basicamente não restou ninguém nesse lugar. E olha só, aqui, ó, mais pra frente, tanto aqui também lá, a gente consegue ver mais ou menos, ter uma noção do que isso aqui foi no passado, né? Com as construções, vamos dizer assim, originais. Não tem, provavelmente, existiam em mais quantidades, a gente consegue ver aqui pelo chão que existe, vamos dizer assim, a planta baixa de outras, vamos dizer assim, outras casas e tudo mais. Porém, hoje, restam essas daqui, essas dali e as demais como uma representação, né? Do quão grandioso esse lugar já foi. E sabe o que eu acho massa aqui do Peru? Que esses lugares que a gente está visitando, essas casas que me mostrou, elas não são recriadas, elas não são refeitas, elas são originais. Talvez em alguns outros países, em alguns outros lugares que a gente for fazer alguma visita nesse sentido, tenha muita coisa que seja recriado, justamente porque não se pode preservar, não se tem mais registros históricos. E a maquete, digamos assim, é o único registro que tem. Aqui não, aqui é o original. E isso aqui me impressiona muito, a quantidade de coisa original que a gente encontra pelo Peru, por Cusco, né? Ó, pessoal, e aqui a gente consegue ver, então, alguns canais de água, né? Então, a gente vê que eles passam pela cidade. Por aqui, ó, dentro dessas ruínas, tem algo bem legal também, além delas em si, né? A gente consegue ver esses, como se chamam, esses nichos. Muito provavelmente, esses nichos eram utilizados ali pra colocar oferendas, em algum deles, em alguns deles, dependendo do tamanho, múmias em datas, vamos dizer assim, festivas. E aqui a gente vê, ó, o que sobrou de uma fonte, né? Desse canal de irrigação. Olha que lindo! Eu não tenho certeza de onde vem essa água. Provavelmente deve vir lá da montanha, mas, cara, que paisagem, que lugar. Eu acho que o Peru, assim, é um lugar especial no mundo, né? Total. Não só Peru, toda a América, né? E acho que conhecendo, assim, um pouco mais dos Incas, dá muita vontade de conhecer e explorar também o que existe por aqui, não aqui na região do Peru, mas na América em si, sobre os Astecas, o que resta ainda deles, dos Astecas, dos Maias, né? Então, acredito que deve ser, assim, uma cultura infinita, né? Às vezes a gente acha que cultura só se encontra viajando pra Europa, é só lá que a gente vai encontrar algo próximo disso, né? Tão histórico quanto, mas a gente vem pra cá, a gente vê vestígios, cara, de uma civilização milenar, cara. Pensa só, são milhares de anos habitando essa região, é um negócio, assim, especial. 15h para as 5h da tarde, chegando no último ponto turístico, que é o Pisac, e o guia falou, vai correndo rapidão pra poder entrar, porque daqui a pouco eles fecham, e aí você pode visitar mais um pouco, mas não pode mais ingressar no local. Então, a gente já tá quase chegando, já dá pra ver até um pouco, pega aí o spoiler, uma construção, parece uma casa, um muro, uma muralha. Será que dá pra ver? Acho que a galera só vai conseguir ver as vãs de... É, tem mais vãs do que qualquer outra coisa, né? Esse ponto aqui, ele tá bem próximo ali de Cusco, né? Então, ele é o último ponto, já fazendo o caminho de volta. Então, a gente fez um bom caminho ali desde o último ponto, né? Deu só mais de uma... Duas horas? É, eu ia falar, mais de uma hora é tranquilo, assim. E aí, agora, quando a gente for voltar pra Cusco, não vai mais tanto tempo, né? É mais pertinho. Ah, verdade, eu não mostrei esse lado, né? Tem até a lua lá no céu. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Ó, fecha 4h30, agora são 4h53. Tô em paz, né? Na verdade, já estaria fechado, né? Mas quando a gente tá ouvindo as conversas paralelas, ele está aberto. É, falaram que estão fazendo o favor aí, que os últimos tours aí que estão chegando podem entrar. Mas, basicamente, já não podiam mais. Vamos ver o que o nosso guia vai ter pra contar pra gente, né? Vamos ver se você está acertando. Eu sei uma lenda, depois vou contar pra vocês. Mas não sei mais muito do que isso. Vamos ver se ele ajuda a nós. Descobri o nome, faz pouco tempo. Esse aí tá mais perdido do que eu. Aqui a gente vê, então, de novo, o famoso nível. Encontramos, nosso guia. 3.500 sobre o nível do mar. Acá? E isso se usava para cultivo? Claro, na zona industrial. Ah, na zona industrial de los Incas. Batata, papo. 360 terraças. Cada terraça, um quilômetro e meio. Sempre em este ordem. Papa, kiwicha, quinoa, caniua, flores, frutas. A base fundamental é na parte superior, onde se encontra a laguna Tinsacocha, de color azul. Vem por meio de canais hidráulicos e rega todo o sistema hidráulico. Ah, claro. Agora vamos a ir à parte do cemitério, lá de frente. E até uma curiosidade, algo que eu já comentei com vocês em outro vídeo, que foi justamente o que o Pachacutec fez, que é justamente o período de assimilação. Então, assim que ele inicia o Império Inca, basicamente ele começa a construção de muitas obras. Realmente ele começa, vamos dizer assim, a colocar a mão na massa e construir o que seria o Império Inca, né? Eu não tenho certeza de em qual momento foi construído isso daqui, mas os outros sítios que a gente visitou, grande parte deles foram construídos pelo Pachacutec. Sim, exato. Esse aqui também. Hã? Foi, aham. Vi, ó, falei. Então, realmente esse cara aí foi o pioneiro, assim, foi o obreiro, né? Eu falei para o Gui, ele era o Bob Construtor aqui, né? Boa. Pior que é. E para lá, ó, a gente já consegue ver a presença de outras construções. Eu chuto que possivelmente, tá? Fonte, tá? Eu mesmo. Mas como a gente tem a presença de agricultura aqui, muito provavelmente lá seriam lugares onde eles armazenavam a comida. Maestro, perdão, deixa eu me chamar de maestro aqui, oi? Tu eres o maestro, maestro. Aquelas casitas, para que serviam? Para que? Aquelas casas eram onde habitavam a gente que estava encargado, do sistema de controle da produção. Então, como ele disse para a gente, a minha hipótese estava errada. Então, lá não se armazenavam alimentos. Lá realmente ficavam as pessoas que tinham como função cuidar e gerenciar esse lugar, né? Moravam lá no caso, né? Exato. Realmente as pessoas encarregadas de cuidar dessas zonas de produção de alimento, né? Lá embaixo ele comentou que é onde ficavam os alimentos, que ficavam justamente pelo mesmo motivo que a gente explicou no local anterior. É um local mais abaixo lá, onde a gente tem a presença de ventos mais gelados, que vêm justamente dos glaciares, né? E eles permitiam justamente melhorar e viabilizar o armazenamento de comida, né? Algo que, como ele mesmo citou, é uma das partes mais importantes de toda a cultura inca. Para quem não gosta tanto de história, talvez isso não chame tanta atenção. Mas duvido que essa vista aqui, ó, não valha a pena. Acho que é um pacote completo. Vale a pena passar por todo esse vento. É, é um vento bem gelado, aqui bem frio. Então, dá para sentir mais ou menos como é que ficavam os alimentos que eles armazenavam, né? Sim, quase uma geladeira se houver. Sim, quase um alimento já. Ali atrás, ó, a gente consegue perceber que a montanha tem vários buracos. Isso acontece porque no passado, na verdade, isso ali era um grande cemitério inca. Então, várias pessoas foram sepultadas ali, junto com artefatos, tesouros e tudo mais. Hoje em dia, esses tesouros não estão mais presentes aqui. E muitos nem mesmo presentes no Peru. Uma parte disso daqui foi saqueada por próprias comunidades aqui dos arredores. E outra foram levadas para museus, assim, de todo o mundo, né? Alemanha, Estados Unidos, França, enfim. Enfim, vários dos maiores museus do mundo hoje têm o que no passado pertenceu ao Peru e deveria até hoje ser propriedade deles. Olha, a mitologia que eu tinha para contar para vocês basicamente é a seguinte. Existe uma princesa, a Inkyo Chumpi, se eu não me engano, esse era o nome dela. E qual que era o rolê, né? O pai dela queria um pretendente, mas ele falou Só vai casar com a minha filha se construir uma ponte em uma noite. E aí, ela tinha já ali um esqueminha e tal, e falou Ah, tenta aí construir a ponte. Daí ele foi, tentou. E ela, né, para tentar ajudar, subiu na montanha e pediu aos deuses para que ajudasse ele, para que ele fosse o pretendente escolhido, que ele conseguisse construir a ponte. E aí, a montanha falou Ah, não, beleza, pode, né? Vou deixar, ele vai ser escolhido. Só que tem uma coisa, você não pode olhar a ponte sendo construída, você só pode olhar depois. E aí, ela, tá, tranquila. Só que aí, ela olhou. E aí, no momento que ela olha, ele se vai pela água, se vai pelo rio, embora. E ela grita desespero, chora, e se congela e se converte numa pedra. E essa pedra está aqui atrás dessa montanha, a gente não consegue ver. Mas saindo por aqui, o guia falou que com o carro dá para ver. Não sei, porque acho que vai estar meio longe. Mas, basicamente, essa é a mitologia por trás de uma pedra que a gente tem aqui em cima dessa montanha. Então, galera, espero que hoje vocês tenham conseguido compartilhar um pouco dessa experiência que a gente está vivendo aqui. A gente está tentando mostrar tudo para vocês com o máximo de detalhes e de história possível. Tem muitos lugares que a gente não conseguiu dar tanta ênfase, justamente por conta de pouco tempo, né? Às vezes é muito corrido. A gente visitou quantos lugares hoje? Uns seis? Cinco, seis lugares. E tem todo um cronograma, né? Tem que seguir. Os lugares são longe, então acaba que a gente não consegue ficar tanto tempo em cada lugar, né? Exato. Mas a gente deu o nosso máximo aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, né? Quem curtiu, se inscreve. Já, deixe seu like, se inscreve. Comenta o que achou. Compartilha com amigos. E se tiver algo a agregar, alguma informação que a gente esqueceu, alguma informação que a gente errou, por favor, coloque nos comentários, né? A gente não é dono da verdade. A única coisa que a gente tem, que a gente é dono, é de uma curiosidade assim que é insaciável, né? E a gente adora quando vocês escrevem e complementam as informações, até mesmo não quando a gente está errado, mas quando a gente está certo também e vocês acrescentam, porque é enriquecedor, né? A gente aprende também. Exato. Não é porque a gente já visitou que a gente não quer mais saber daquele local. É sempre bom enriquecer e continuar escutando aí as histórias, né? A gente quer sair aqui do Peru, de Cusco, sabendo que a gente aproveitou o máximo, que a gente conseguiu ter acesso ao máximo de informações possíveis. Se uma dessas fontes for uma de vocês, por favor, não deixe de comentar. Exato. É isso aí. Bora. Bora.